Mega fechamento de mês das lojas Camel! Super guarda-roupas germais, 6 portas, 3 gavetas e pés de 899 por apenas 569 à vista ou 66,90 mensais! Aham! Não tem nem vida não! Aeeeeee! Oh, vamos sair daqui, velho! Oh gente, tem que avisar o pessoal do Pedro! Tem que tomar um que avisa! Eu não vou passar na ponte! Oh, dá pra cima! Nossa! Ô, Paula! Fala pra Paula, irmão! Tá, mano! Ô, Paula! Ô, Paula! Paula, volta, Paula! Ô, Paula! Volta, Paula! Paula! Ô, Paula! Sai daí, Paula! Ô, Paula! Ô, Paula! Ô, Paula! Ô, Paula! Ò, rider! Ô, Paula! Ô, Paula! Ô, prethoe! Ô, Paula! Ô, Paula! Ô, caos aí, Ração! Ô, Paula! Ô, tu Bitte! Ô! Ô,monary! Ô, obl'eu! Ô, ó, sabe... Ô, mí me sou! Ú, ô,\'a areas, né?! Ô, Olivia! Vamos lá. 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 Stop it, stop it! Stop it, stop it, stop it! Stop it! Stop it, stop it! O que é isso? Maravilha! 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 Mandando que entramos com água, né? Pessoal do BIM tem que sair gente, subir lá pra que eles... Vamos, vamos, vamos Vem do céu Vamos pra casa, vocês estão batendo lá no condomínio A vaca aqui, olha que dó, caco de ação, a vaca ali, olha Nossa, mano, descendo gado, olha lá Olha a vaca descendo ali, dois, três, nossa, mano Olha aqui o tanto de vaca descendo aqui Caralho aqui Olha aqui as vacas aqui, meu Deus Que ação, cara, olha lá o tanto de gado descendo, cara Olha aqui, ó, uma Nossa, mano Que ação, cara Olha lá os gados descendo, olha ali, ó, saindo ali na capoeira Dá um zoom aqui, ó Dá um zoom, ó, olha o gado saindo ali, ó Esse gado deve ser do carlinho Ali, ó, conseguiu entrar um gado ali, ó Ali, ó, a vaca ali, ó Estão tudo vivos, mano A vaca toda viva aqui, ó Chegar mais perto, pedimos pra passar aqui, ó Olha aí a vaca, ó A vaca rodando, ó Olha aí, ó Olha Olha aqui o outro aqui, ó Bateu aqui, ó Bateu aqui, ó, na coluna Não tem o que fazer, mano Como é que vai pegar um bicho desse, pesado Olha o gado de ação Olha quantas vacas, mano Bezerro, já Olha aí Olha Ó o bezerrinho, ó Ó o bezerrinho, gente Ó o bezerrinho, gente Ó o bezerrinho Pedrinho, só o bezerrinho, tipo de ação, cara Nossa, vou até ir embora, mano Muita Nossa, olha pra você ver Olha aqui pra vocês verem A barragem A barragem acabou de estourar em feijão Acabou com tudo, cara Tudo, tudo, tudo Restaurante Todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Olha pra você ver Acabou tudo, ó Acabou tudo, ó Olha aí, galera Olha aí, galera, ó Acabou com tudo Tudo, tudo, tudo Tem nada mais, nada Portaria Nada, nada, nada Não, mas agora se você arriscar aí, meu filho Tá bom Agora se você arriscar aí, meu filho Tá bom, tudo Enquanto aquilo ali não para Os peixes tão morrendo Pô, peixe demais Peixe demais, morrendo Um prejuízo ambiental fora do comum Olha aqui Olha 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 aqui, CZ Olha, gente Tudo morrendo Tudo morrendo Olha aqui 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 Olha aqui